Tudo bom, pessoal? Hoje eu resolvi contar pra vocês uma história que pra mim foi totalmente atípica. Eu nunca tinha visto isso acontecer antes. Resolvi vir aqui contar isso pra vocês, pra vocês verem o que eu venho falando há muito tempo atrás sobre a imigração ter total controle e informação sobre aquilo que você faz. Aquelas pessoas que vão lá, pedem o visto de turismo, pedem outro visto qualquer, muitas vezes não falam a verdade, aquilo fica registrado. E o agente, se ele tiver algum tipo de desconfiança, ele pode e deve e irá te monitorar do momento em que você pediu o seu visto até o momento em que você chega na fronteira dos Estados Unidos. Vou contar esse caso aqui pra vocês que aconteceu. Eu pedi autorização pra essa pessoa, essa senhora, né, essa mulher, que entrou em contato comigo há uns quatro meses atrás. Ela tinha pedido o visto de turismo dela anterior, muito antes disso. Planejaram uma viagem pros Estados Unidos. Na verdade, planejaram mal uma viagem para os Estados Unidos. E aconteceu um problema muito sério, muito grave, que eu vou conversar com vocês na sequência. Antes, eu quero falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto deles é sobre a criação de três grupos que nós vamos fazer agora, tá? Quem tiver interesse, manda um e-mail aqui pra contato. arroba-toleideassociados.com.br. Diga lá, fala, quero me associar ao grupo X. A inscrição é totalmente gratuita, nós vamos fazer grupos de 20 pessoas. Pra gente começar um... eu quero fazer um plano piloto, tá? Quero desenvolver aí um teste pra ver o que vai acontecer. Eu vou criar três grupos. Um específico sobre visto E2, um específico sobre empreendedorismo e negócios no exterior, não necessariamente nos Estados Unidos. Então, nesse primeiro, eu quero falar... Só fazer debates. Quais são os requisitos, ideias de possibilidades, locais, planejamento, tudo mais específico para visto E2, tá? Depois eu devo abrir pra outros, mas esse primeiro eu vou fazer sobre visto E2. Depois, esse segundo grupo vai ser... são separados. Eu vou falar só sobre empreendedorismo e negócios. Ideias de empreendedorismo, ideias de negócio, não tem nenhum negócio meu ali. Eu quero realmente fazer um debate com as pessoas pra que elas aprendam a pensar, a enxergar como funciona o mercado externo, que é totalmente diferente do Brasil. Como é que você vai fazer uma avaliação do mercado? Quais são os riscos? Quais são as possibilidades? Quais são os requisitos pra você começar a estruturar isso? Eu vou colocar ali e vou trazer pra vocês. Não vai ter... ninguém vai ser autorizado, nem eu mesmo, tá? A oferecer serviços, oferecer negócios, pedir... Ah, investe no meu negócio, eu tenho uma ideia, eu tenho uma startup, eu vou ali pra pegar um investidor. Não é essa ideia, não será feito, não será permitido, tá bom? São debates, especificamente debates. As pessoas vão trocar ideias, posições, erros, acertos, aprendizados. A ideia ali é especificamente essa. E o terceiro grupo é um grupo específico para planejamento imigratório, ou seja, o planejamento migratório. As famílias que têm interesse em ir para outros países. Quais são os riscos? Por onde ela começa? O que ela deve fazer? Então eu quero juntar ali as pessoas para elas trocarem experiências. As pessoas que já estão fora, que passaram alguns apertos e pessoas que ainda estão no Brasil e que ainda não sabem como fazer, planejam ir daqui um ano, dois, três, cinco. O que elas devem fazer, tá? A ideia é começar com grupos de 20 pessoas e conforme esse grupo vai solidificando nós vamos colocando mais pessoas em grupos menores de cinco, mais cinco, depois mais cinco, mais cinco, até a gente ter tudo ali estruturado, tá? Obviamente, como vocês sabem muito bem que eu sou totalmente contra a forma descontrolada de comunicação, porque eu acho que você acaba abrindo porta para perfis fakes, para pessoas que querem oferecer serviços, para pessoas que querem estar ali para pegar o seu contato e jogar no meio o marketing dele. Então eu sou totalmente contra isso. Obviamente, digo já desde já para vocês, todas as pessoas que quiserem entrar nesse grupo, nesses grupos serão gratuitos, tá? Ninguém vai cobrar absolutamente nada, porém as pessoas vão ser obrigatoriamente identificadas. Ou através de uma foto do passaporte, ou através de uma foto de um RG, ou através de uma outra forma de identificação, que a minha secretária vai cuidar disso, mas todas as pessoas que estiverem ali serão sim obrigatoriamente identificadas, para que elas sejam responsáveis por aquilo que elas falam, por aquilo que elas postam, para que elas estejam ali realmente engajadas no propósito de trocar informação e não obter de alguma forma alguma coisa ou alguma informação para sair replicando e copiando por aí, que a nossa ideia não é essa, tá bom? Segunda coisa que eu quero falar com vocês, eu fiz um post no meu Instagram pessoal sobre esse livro que se chama Content Inc., tá? É muito legal, muito bacana, eu li esse livro aqui, na verdade é a segunda vez que eu li esse livro, que eu gostei bastante dele. Ele fala muito sobre geração de conteúdo, mas eu não enxergo esse conteúdo como um conteúdo, gerar um conteúdo para um Instagram, por exemplo, ou gerar um conteúdo para uma rede social. Eu não li dessa forma, apesar de ser uma das formas com que ele dá a interpretação, não foi dessa forma que eu absorvi, né? E eu recomendei para muitas pessoas esse livro, porque ele toca nessa questão de conteúdo. Qual é o conteúdo que você vai oferecer para os seus clientes? Qual é o conteúdo que você vai oferecer para a sua família? Qual é o conteúdo que você vai deixar como um legado seu? Eu sempre digo, eu sempre tive como preceito isso, eu escutei muito isso do meu pai, escutei isso, muito isso das pessoas que fizeram parte da minha evolução profissional, que o advogado tem que escrever, ele precisa escrever, ele precisa publicar, ele precisa contribuir de alguma forma para a sua comunidade, para os seus pares, para ele se tornar referência em alguma coisa, ele precisa que as pessoas o reconheçam como credibilidade e referência naquilo que ele escreve, que ele posta, que ele leva para a comunidade dele, não a comunidade na qual ele vive, mas a comunidade jurídica, por exemplo, no meu caso. E eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz, e foi por isso que eu me referi a esse livro, porque na semana passada, um grande advogado, um grande advogado, um grande colega, um grande amigo, não vou dizer que é meu amigo porque ele não frequenta a minha casa, mas eu estive com ele duas vezes, eu tive a honra de participar, há uns 10 anos atrás, de uma palestra dele, eu sendo um dos palestrantes, ele era o presidente da mesa, o principal palestrante, eu humildemente estava ali colaborando um pouquinho com aquela palestra, foi sensacional, e ele fez uma citação na semana passada, num parecer técnico jurídico que ele fez para o Ministério das Relações Exteriores, ele citou um texto meu, na verdade uma publicação minha, citou o meu nome e fez essa referência a mim como profissional, no parecer que ele escreveu e que ele fez para o Ministério das Relações Exteriores. Então isso para mim foi uma satisfação pessoal muito grande, não só pelo reconhecimento dos meus amigos, dos meus clientes, das pessoas que estão perto, mas também e principalmente pelo reconhecimento de pessoas que são gigantes, muito mais, muito além daquilo que eu construí até hoje na minha carreira, que se Deus quiser ainda tem muita coisa para fazer, quero escrever muito, quero publicar muito, quero estar muito mais ativamente participando da minha carreira nesse momento, estou nesse momento da minha vida, mas para mim isso é uma satisfação muito grande, eu quero agradecer de verdade a cada um de vocês e recomendar esse livro para que vocês reflitam sobre o que é o conteúdo que você deixa para o mundo, para as pessoas que estão à sua volta, não só para os seus clientes ou para aquelas pessoas em que vocês pretendem de alguma forma conquistá-lo para dentro da sua empresa, do seu negócio ou como um potencial cliente. Então eu acho que o mundo olha para você de uma outra forma quando você gera o seu próprio conteúdo, quando você passa a oferecer algo de bom para o mundo ou para os seus pares, para a sua comunidade profissional. Bom, vou contar para vocês a história que aconteceu, que é uma coisa que eu quero que vocês reflitam, eu venho falando há muito tempo atrás. A partir do momento em que você preenche qualquer visto, qualquer visto que você pretende ir para qualquer país, principalmente os Estados Unidos, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos, que foi essa situação. Essa família preencheu um visto, era o marido, a esposa e quatro filhos. Os quatro filhos, o mais velho tinha oito anos, o mais novo tinha um ano e meio. Eles resolveram ir para os Estados Unidos, migrar para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Porém, eles tentaram fazer da forma mais simples, vamos dizer assim, da forma mais baratinha. O amigo do amigo deu certo, porque aí o amigo falou, que o outro disse, e eles resolveram pedir visto de turismo para todos eles, sem exceção nenhuma, e eles queriam morar no norte da Califórnia. Então não veio o caso de quem é a família, não veio o caso de quem são eles, eles não autorizaram, então estou contando a história. Pediram esse visto, esse visto, na hora da entrevista deles, eles fizeram uma série de perguntas, essa série de perguntas, eu imagino, hoje eu afirmo, gerou algum tipo de dúvida, mas uma dúvida que só foi uma pulguinha atrás da orelha, não foi uma dúvida, não vou negar o visto de vocês. Não, pode ir, fizeram. Conseguiram o visto, foram para os Estados Unidos, compraram a passagem, pegaram, 30 dias depois, eles embarcaram e foram para a Califórnia. Na hora que eles desembarcaram, eles tinham uma conexão num aeroporto, se eu não me engano, foi da Geórgia, se eu não me engano, foi, perdão, foi de Atlanta, se eu não me engano, fizeram, saíram do Brasil, foram para a Atlanta, de Atlanta eles iriam para a Califórnia. Quando eles chegaram em Atlanta, imediatamente, isso eu estou descrevendo para vocês o que aconteceu, que eles me contaram. Eles chegaram, foram, conversaram, na hora que eles conversaram ali com o agente da imigração, ele fez algumas perguntas e educadamente os chamaram, os chamou, ele os chamou para a salinha. Colocaram as crianças sentadas num banquinho, os pais sentados no outro e eles começaram a conversar ali, fizeram uma série de perguntas, dezenas de perguntas. E falaram para eles, olha, nós já sabemos da informação, nós já temos a informação, eu só preciso que você me confirme. Você vai matricular as suas crianças em escola pública? Não. O que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente só veio passear. Certo. Eu vou perguntar de novo, vocês vão matricular as crianças em escola pública? Quanto tempo vocês vão ficar? Ah, nós vamos ficar uma semana, 15 dias, nós vamos ficar X, nós vamos ficar Y. Eles insistiram na questão. Em dado momento, depois de um tempo, onde já estava tendo ali um certo estresse, alguns agentes foram até um pouco mais ríspidos com eles, não foram agressivos, não destrataram, não humilharam, mas foram mais ríspidos. Nesse momento, um dos agentes pegou o telefone, pediu o telefone de uma das pessoas, da mulher especificamente, que foi quem entrou em contato comigo, pegou o telefone dela e pediu para ela desbloquear. Aí ele abriu todas as redes sociais. E quando ele abriu as redes sociais, ele já tinha impresso diversos comentários dela no Facebook. Tá? Ou seja, antes dele pegar o celular dela, ele já tinha um papel onde tinham impressos do Facebook dessa mulher. Onde, nesse Facebook, ela tinha comentários dizendo que ela iria para os Estados Unidos, que a intenção dela era morar no norte da Califórnia, falando o nome da cidade. Citou para uma das pessoas que estava lá, ela fazia parte de um grupo. Nesse grupo, ela comentou que ela tinha intenção de matricular na escola X. Essa pessoa que respondeu para ela, dentro desse grupo, disse, olha, meu filho estuda nessa escola X, tal, 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 tal. Contou para ela, inclusive, que ela chegou com visto de turismo e que ela se matriculou naquela escola que pediam XYZ documentos. Tá? Isso foi o que ela me contou. Quando ela me contou essa história, eu não sabia de nada, eu nem conhecia essas pessoas. A primeira coisa que eu falei com ela, ela queria que nós tentássemos resolver, e ajudasse que elas reconquistassem o visto de turismo delas, porque elas receberam um papel onde eles tinham dado uma penalidade de cinco anos, cancelaram o visto deles, deportaram para o Brasil, cinco anos de penalidade. Quando eu recebi isso daí, a primeira coisa que eu faço com qualquer cliente meu, tá? Qualquer cliente meu. Eu parto do princípio que ou ele não tem todas as informações que nós precisamos, ou que ele, eventualmente, pode se sentir um pouco constrangido. Às vezes as pessoas ficam constrangidas em falar tudo aquilo que eventualmente aconteceu, só que para um profissional é importante ter todas as informações. Então a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ela assinar um G28I. Para mim, ela assinou esse G28I, eu entrei com o pedido de FOIA, que é o Freedom of Information Act, que é um direito que ela tem de ter todas as informações, que o governo, a imigração, ou quem quer que seja, tenha essa informação. Quando ela assinou, nós mandamos, eu juntei, fiz a solicitação do FOIA dela, demorou um pouco, chegou o FOIA dela com toda a informação. E desde o momento em que eles tinham pedido o visto, tá? Vocês, não sei se algum de vocês teve acesso ao FOIA, ela não me autorizou a colocar a FOIA dela, eu nem colocaria mesmo que ela tivesse autorizado. vocês vão perceber algumas coisas que mudam nitidamente quando o agente já desconfia. E eu tenho certeza que o agente que fez a entrevista de visto, de turismo deles, já tinha desconfiado de alguma situação, porque vocês percebem os padrões que ele vinha tendo, a forma com que chegaram as informações das redes sociais, e os prints que foram tirados das redes sociais, as datas que aparecem, onde houve a conversa efetivamente, ela ocorreu 15 dias antes da efetiva entrada deles dentro dos Estados Unidos. Ou seja, na minha concepção, o que eu realmente acredito que aconteceu, e é um direito deles, é uma forma que eles têm de controlar quem entra nos Estados Unidos, eles estão agindo em pleno direito de fazer esse tipo de fiscalização. Então, quem acha que isso é um absurdo? Não, isso está invadindo a minha privacidade. Enfim, vocês estão entrando na casa dos outros, o mínimo que os outros podem fazer é solicitar a sua informação, e olhar, saber quem é você, para saber se você está entrando legalmente, ou bem intencionado na casa dele ou não. Então, é um direito que eles têm de checar, sim, as informações, as redes sociais, e tudo aquilo que você informa. E eles checaram, fizeram o trabalho de casa. Na hora que essa família chegou, cinco pessoas, né? Então, mentira, foram seis pessoas. Na hora que essas seis pessoas chegaram dentro dos Estados Unidos, elas só esperaram o próximo avião, voltaram para o Brasil com o visto cancelado. E tudo aquilo que elas imaginavam que elas fariam dentro dos Estados Unidos acabou sendo um grande prejuízo, porque elas tinham alugado casa, elas tinham alugado carro, elas tinham feito compras, elas tinham contratado uma assessoria, tinham feito um monte de coisa, né? Na verdade, esse dinheiro acabou indo para o lixo. Então, gente, fica aqui a minha dica para vocês. Eu já venho falando isso desde o primeiro vídeo que eu gravei nesse canal. Vou sempre reiterar para vocês, o baratinho nem sempre é aquilo que é melhor para você. Às vezes, você acaba gastando um dinheiro absurdo. E sim, eles estão fiscalizando redes sociais. Eu gravei um vídeo lá atrás dizendo isso. Você mentir, na hora de tirar o seu visto, eu já vi isso acontecer, pede o visto de turismo. turismo chega nos Estados Unidos, quer mudar para outro, mudar para outro, mudar para outro. Isso é fraude, porque a pessoa, na hora que ela pediu o visto de turismo, ela já sabia que ela não queria o visto de turismo, que ela ia usar esse visto para chegar nos Estados Unidos e ficar enrolando um atrás do outro até tentar conseguir alguma coisa. Hoje, eles vão fiscalizar isso. Eles já estão fiscalizando isso. Eles estão olhando isso. Eles estão olhando o que você disse na hora que você pediu o seu visto de turismo. Então, toma muito cuidado com o que você disse. Toma muito cuidado com a intenção que você diz que você tem quando você pensa em falar que você vai fazer um turismo, que você vai fazer um estudo, que você vai fazer qualquer coisa, porque isso é um dos pontos chaves para que lá na frente você possa efetivamente solicitar um visto real, de verdade, bacana, estruturado e sem ter um questionamento nesse sentido. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigado.